De olho nos grandes eventos internacionais que o Brasil vai sediar nos próximos anos, um projeto foi lançado para atrair turistas brasileiros, europeus e das Américas do Sul e do Norte. E que tem os detalhes sobre essa iniciativa é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Esse projeto lançado pelo Ministério da Integração Nacional em parceria com a Embratur e com os estados da região centro-oeste se chama Brasil, ou melhor, se chama Brasil Central Tour Turismo no Coração do País. E quem conversa com a gente sobre este assunto é Marcelo Dourado, superintendente da SUDECO, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Bem, Marcelo, o Centro-Oeste tradicionalmente não é uma região que atrai tantos turistas assim quanto o Rio de Janeiro ou o Nordeste, por exemplo. A região tem potencial para atrair turistas? Boa noite. Sem sombra de dúvidas. O Centro-Oeste hoje congrega três grandes biomas reconhecidos mundialmente como referência turística, que é o bioma do Pantanal, o Cerrado e o bioma amazônico. E a ideia desse programa é justamente você criar um grande banco de dados que vai ser disponibilizado primeiro nos aplicativos, nos smartphones, nos tablets e também na rede social de computadores, que é a internet, através também de instrumentos de alta tecnologia e esse grande banco de dados vai ser disponibilizado em três línguas para o cidadão do mundo, o turista, tanto nacional e internacional, que quer conhecer o centro do país, que é a região do Centro-Oeste. O turismo pode se tornar uma ferramenta, uma fonte importante de recursos para a região do Centro-Oeste? Sem sombra de dúvida. Hoje, a indústria do turismo, de cada dez pessoas empregadas no mundo, uma trabalha com os diversos segmentos econômicos do turismo. E a região do Centro-Oeste, com seus diversos roteiros turísticos, monumentos naturais, o turismo cívico em Brasília, o Pantanal nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e toda a característica peculiar do estado de Goiás, ele oferece grandes atrativos para os turistas internacionais que querem conhecer, que vão conhecer o Brasil com os três grandes eventos que se aproximam. O Carlos da Copa das Confederações no ano que vem, a Copa do Mundo em 2014 e também as Olimpíadas, cujos jogos de futebol vão acontecer também no Centro-Oeste. A ideia é que esses turistas que vêm para acompanhar esses eventos aproveitem para fazer turismo aqui na região. Exatamente. E o programa, mais uma vez, ele disponibiliza um grande banco de dados em três línguas, português, espanhol e inglês, com informações de roteiros turísticos, hospedagem, gastronomia, tudo isso usando uma alta tecnologia, que são os instrumentos de comunicação hoje, através das redes sociais, os aplicativos, os smartphones e tablets e a internet. Tá bem, agradeço. Então, aqui é Marcelo Dourado, superintendente da Sudeco, superintendência do desenvolvimento do Centro-Oeste pela entrevista. Renata, esse material todo, que está disponível na internet, em redes sociais, ele foi desenvolvido em parceria entre a Embratur e os órgãos responsáveis pelo turismo nos quatro estados aqui da região Centro-Oeste. Ele está disponível também no site do projeto, que é o www.brasilcentraltur.com.br. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carandina.